Pessoal, o Chile está vivendo uma onda de assaltos em shopping centers e comércios de forma geral. E o problema é a origem desse tipo de coisa, que é muito similar a um problema que a gente pode enfrentar aqui no Brasil também, com a chegada de Lula ao poder. No final das contas, o fato de boa parte da bandidagem se sentir mais à vontade com Lula pode indicar que justamente a gente vai ter esse exato problema lá do Chile. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por Nier77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo lá no Chile? Aconteceram alguns assaltos, sendo que os dois que ficaram mais famosos aconteceram num shopping center grande lá da capital, o Shopping Mal Plaza Oeste, na comuna de Serrilhos. Mas esse não foi o único, foram esses dois que chamaram mais atenção. Por quê? Porque os assaltantes entraram todos vestidos de palhaço, com armas na mão e coisa e tal, e assaltaram uma loja da Apple, e roubaram produtos da marca Apple, e agrediram consumidores, fizeram reféns e coisa e tal, e saíram, conseguiram roubar e ir embora sem nenhum efeito. Mas isso aí foi só a ponta mais visível de um fenômeno que está acontecendo lá, que é justamente um aumento muito grande de roubos a lojas em geral. O que está acontecendo? A polícia tem se sentido, tem sido desprestigiada pelo governo lá do Chile, e o governo de esquerda, naturalmente, é contrário à polícia, é extremamente garantista para esse tipo de coisa. E repara, esse tipo de ação que o pessoal fez aqui, que é uma ação com todo mundo fantasiado e coisa e tal, querendo fazer um negócio tipo La Casa de Papel e não sei o que lá, isso é típico de grupos organizados, grupos ideológicos, ainda assaltaram a loja da Apple, que é uma marca que tipicamente tem produtos caros e coisa e tal. Enfim, esse tipo de situação decorre exatamente de governos de esquerda. É o que a gente tem visto acontecer aqui. Você pode ver a quantidade de crimes violentos durante o governo Bolsonaro, ela caiu sensivelmente, inclusive de homicídios. Pode esperar que isso vai ter uma reversão. Nós estamos num momento pacífico aqui do Brasil, relativamente pacífico em termos de assaltos e coisa e tal, mas isso deve mudar muito em breve. E veja, repara como é que isso foi, na verdade, um caso que é bem pensado. Durante esse último ano, o STF praticamente proibiu a polícia de subir morros aqui no Rio de Janeiro e, com isso, a informação que a gente tem aqui no Rio é que foram criados verdadeiros centros de treinamento de guerrilheiros nos morros aqui do Rio. E qual que é o objetivo desse pessoal? Justamente causar o caos na sociedade. Roubo de loja, roubo de shopping center, esse tipo de coisa tende a crescer cada vez mais nos próximos anos. Eu não estou torcendo para isso acontecer, não. Está ao contrário. Eu espero, sinceramente, que não aconteça. Tomara que eu esteja errado. E, no final das contas, o pessoal lá das quadrilhas nos morros acabe resolvendo fazer outras atividades produtivas, convencidos pela declaração de amor lá do Fachin e do Barroso, e resolvam fazer coisas produtivas e não assaltem ninguém. Mas, infelizmente, eu não estou muito otimista nesse sentido. E você que tem um comércio, que tem uma loja, você deve se preocupar com isso também. É certamente um ponto que a gente vai ter menos força. É o que eu falo. As pessoas não dão impressão no peso que tem a mensagem nessas coisas. No momento que o Lula assumir, isso quer dizer que as pessoas que tinham armas não têm mais armas? Não. Ainda tem muita gente com arma por aí. Muita gente comprou arma durante o governo Bolsonaro. Então, as pessoas estão relativamente seguras. Os proprietários de lojas, as pessoas que têm sítio, elas estão relativamente seguras com armamento, podendo se defender. Isso é o que causa a diminuição da violência. O ladrão não quer morrer assaltando uma casa. Ele assalta a casa quando ele acha que não vai ter resistência nenhuma lá dentro. Então, o fato de muita gente estar armada diminuiu esse número de ocorrências aqui no Brasil. E, lógico, no dia 1º de janeiro não vai mudar isso imediatamente. Vai ficar mais difícil você comprar armas. Mas, em tese, você ainda pode comprar armas pelos decretos. Aliás, se você parar para pensar, o que mudou no governo Bolsonaro foi muito mais a intenção, as pessoas mais dispostas a comprar armas, e a polícia e o exército mais dispostos a fornecer as licenças. Um pouco mais do que o normal. Mas o fato é que a própria ideia da coisa, o próprio fato de Lula ter dito que não pode ter arma e coisa e tal, que as pessoas agora estão desarmadas, que vai tirar as armas das pessoas, e mais do que isso, o apoio indireto que ele deu a várias facções ao longo da campanha dele, isso certamente vai descambar para esse lado. Isso vai incentivar os ladrões a fazerem mais esse tipo de coisa, a ter mais assaltos. É basicamente o que está acontecendo lá no Chile. A polícia foi altamente limitada lá, então não pode mais fazer um monte de coisa, é muito pior do que está aqui no Brasil nesse momento, e com isso, evidentemente, a bandidagem aproveita e cresce nesse momento. E o que é pior disso daqui é que justamente você tem uma situação perde-perde para a humanidade, porque ninguém ganha quando você tem um aumento de violência. Um aumento de violência deixa os produtos mais caros, porque o seguro da loja encarece, deixa menos lojas abertas, porque vai ter muita gente que vai achar melhor fechar a loja do que deixar a loja aberta em um ambiente de insegurança. E, no final das contas, ao contrário do que muita gente pensa, isso não prejudica só grandes lojas, não prejudica só grandes industriais, não, isso prejudica todo mundo. Você vai ter menos lojas para comprar, quando você for comprar o preço vai estar mais caro, porque o seguro da loja subiu de preço, enfim, esse é o grande problema dessa história toda. Mas talvez, apenas talvez, isso seja um passo importante para a gente chegar no mundo anarco-capitalista. Aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem, a maior parte dos shopping centers e das lojas já tem segurança privada, que é o melhor tipo de segurança que você pode ter para essa situação. E a expectativa é que com mais roubo de loja, você tenha mais segurança privada. Isso é a forma correta de você resolver o problema da segurança, já deixando o governo de lado. O governo vai se aliar com os bandidos, que é o que normalmente o governo se alinha. O governo não deixa de ser um bandido, igualzinho ao Comando Vermelho, igualzinho a todas as outras facções que tem por aí. O que ele faz sempre é roubar você, é roubar as pessoas. De vez em quando dá um trocadinho para você, dá um Bolsa Família, dá um Auxílio Brasil, alguma coisa. Sim, igual o tráfico também. Pode ir lá nas favelas aqui do Rio, de vez em quando o traficante ajuda uma família pobre, dá um dinheirinho para o pessoal ali, e dá uma reforma no campo de futebol da favela. Eles fazem isso também. Igualzinho, governo e facções criminosas não tem nenhuma diferença, a não ser o tamanho. O governo é um ladrão muito maior do que a maior parte das outras facções criminosas. Enfim, talvez aqui a gente comece a sociedade a mover realmente no sentido de você ter empresas de segurança privada, porque aí sim você tem segurança de verdade. Quando você paga pela segurança, é a única possibilidade de você ter segurança real. O Estado jamais vai te dar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Tchau.